Olá, alunos do curso de canto CERN São José, CERN Routo Juru e CERN Vila Ipê. Hoje nós vamos fazer um exercício na parte de respiração. Eu quero só lembrar a vocês que alguns exercícios nós já estávamos fazendo nas nossas aulas presenciais. A gente só está retomando alguns exercícios para que vocês possam não esquecer os fundamentos da parte de técnica vocal. O primeiro deles é uma respiração. Então nós vamos, do jeito que você está, os pés levemente com a perna aberta, o corpo relaxado, ok? O que eu vou fazer? Eu vou inspirar, vou puxar o ar pelo meu nariz e vou soltar pela boca levemente, sem forçar. Eu só vou respirar e soltar, respirar e soltar, ok? Vou fazer um som um pouco mais alto para que vocês percebam a forma com que vocês devem fazer essa respiração, tá? Vamos lá? Ok? Entenderam? Fiz, puxei o ar pelo nariz e soltei pela boca levemente. Agora eu vou repetir esse mesmo exercício. Vou puxar o ar pelo nariz, vou segurar durante dois segundos e solto o ar pela boca com toda a força, tá? Atenção! Vamos lá! Vamos lá! Ok? Toda vez que eu acabo de fazer esse exercício, eu relaxo o corpo, mexo o ombro, mexo o meu braço, relaxo, tá? Vamos fazer então agora uma parte que nós estávamos treinando, que é a parte de aquecimento vocal. Lembre-se, nós falávamos a letra S e a letra F, mas nós não falávamos a vogal, né? S, C, F. A gente falava S, pegando esse S e expandindo. E o F, como se fosse um F mudo. Então ficaria S, F. E quando eu falava F, eu respiro junto com a nota. É aquela respiração curta que nós fazemos em determinadas músicas, em determinadas frases musicais. Eu simplesmente respiro, uma respiração curta. E nós usamos esse exercício do S e F para fazer esse pequeno treino, tá? Então, olha só, é assim, ó. S, F. S, F. S, F. S, F. S, F. S, F. Respirei. Respirei junto com o F. E, refirei junto, né? F, F, F. Tá? Vou fazer um pouco lento, ó. S, F. S, F. S, F. S, F. S, F. Ok? Entendeu? Vamos comigo? S, F. E respira. S, F. Respirei no F, tá? S, F. 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 Tudo bem? Esses são exercícios que nós podemos fazer todos os dias, regularmente. Lembre-se, a respiração é muito importante para as nossas interpretações na música. E eu sabendo respirar, eu sabendo melhorar essa forma de respirar, sabendo fazer o aquecimento, vai melhorar muito na hora que eu vou interpretar uma determinada música. E eu precisar pegar determinadas notas, fazer determinados intervalos para não desafinar. Tá? Então, esses treinos são muito importantes. Espero que vocês gostem, estudem e se divirtam. Até uma próxima. Tchau.